Nesse vídeo a gente vai falar sobre DAO. O que é DAO? Digital Audio Workstation. Basicamente, estação digital de áudio, tá? De trabalho com o áudio. O que é um DAO? Basicamente, quando você precisa gravar um áudio, você precisa de alguma coisa controlando isso, tá? Você precisa de um software onde você vai fazer a captação desse áudio e o software administre isso. Tanto você escreva o áudio no disco, quando tu abra esse arquivo de áudio, quando tu execute o áudio, onde você tem uma plataforma de edição. Assim como você vai ter um editor de texto, onde você pode digitar alguma coisa, em áudio você também precisa de um local onde você vai guardar seu áudio, tá? Então, esse tipo de programa é chamado de DAW, tá? Digital Audio Workstation. Existem algumas empresas empresas que desenvolveram programas assim, tá? Os principais hoje do mundo, tá? A gente vai ter uma empresa desenvolvendo um programa chamado Pro Tools, tá? O Pro Tools é um programa antigo em áudio, então a maioria dos estúdios profissionais acabam usando o Pro Tools, tá? Muitas vezes, por que usam? porque usavam no passado, né? Então, usam porque... Aquele é máquina de escrever. Usam porque é passado, né? O Pro Tools é bom, tá? Ele é bem completo para edição de áudio, porém, é mais voltado a um público que usa... já usou há muito tempo, que a gente já trabalha com áudio há muito tempo, tá? E também em estúdios profissionais. Então, todo estúdio profissional, você vai acabar encontrando o Pro Tools. É bom, você tem que conhecer o Pro Tools. Porém, o Pro Tools, o que acontece? Você, basicamente, é um produto americano, então, se você quiser comprar o Pro Tools, eu queria uma caixa com o Pro Tools. Não tem no Brasil, Brasil. Você não vai encontrar. É... Eu queria comprar nos Estados Unidos. Eles não... Não vai... Não exportam para o Brasil, tá? Então, você vai ter que comprar de segunda mão, ou... É... E outra coisa, o Pro Tools, ele é um pouquinho difícil de instalar, mesmo em Mac. É... Muitas vezes, é incompatível com a versão. Você tem um trabalho maior. Então, acaba... Você acaba gastando muito tempo com o software, tá? Mas ele ainda é o mais utilizado em estúdios grandes, tá? Onde tem a velha guarda, tem Pro Tools. Então, não dá pra você não saber Pro Tools. É importante, no tempo, você também conhecer o Pro Tools, tá? Pensando agora em Windows. Em Windows, a gente vai ter... Hoje, o Reaper é um programa bastante popular, tá crescendo também. Você vai ter o o Cubase, que é legal também. É... É... Pra gravação bom, tá? É... Você vai ter o Kickwalk, Sonar, você tem uma série de programas. É... Você vai ter o FL Studio, que é bastante usado para música eletrônica, DJs... É... Você vê os... Várias músicas eletrônicas grandes feitas no FL Studio. O FL Studio já tem um pouco... Umas ferramentas legais para edição de áudio, pra... Até Mix e Master. Tem muita coisa legal lá, tá? Windows. Vai surgir? Tem muita coisa... É... Tem muita coisa. Studio One. Tem bastante software surgindo novo. E você sempre vai achar um... Algum outro crescendo. É natural isso, tá? Windows. Agora, vamos falar um pouco de Mac, tá? O Mac, você vai encontrar também Pro Tools pra Mac. Tem a versão versão pra Mac. No Mac, o maior, talvez, software utilizado é o Logic Pro. O Logic Pro é uma versão da Apple. É um software profissional muito bom. Inclusive, os novos aí, que estão na Billboard, estão usando bastante o Logic Pro. O pessoal do estúdio mais antigo tá migrando, muitas vezes, pro Logic Pro. Até devido a Pro Tools, tem um pouquinho mais de trabalho, tá? É... Tá trabalhando em conjunto, os dois, basicamente. Cubase também tem. FL Studio também tem. Então, basicamente, aqueles que eu falei do Windows, também tem pra Mac. São bem estáveis, dá pra gravar, legal. Muito bom também, tá? Pra Linux, tem um monte de software. Não vamos falar agora de Linux, mas também tem vários down. Então, basicamente é isso. Falar um outro assunto que é mais moderno, mais novo, tá? Você também tem programas de gravação pra celular, tá? Então, por exemplo, o iPhone, você vai ter o GarageBand pra iPhone, que é legal pra gravação. Você tem alguns programas de gravação legal, você procura no Apple Store ali, tem muito down. Legal pra celular, pra tablet, pra Android tem. Então, também é possível que seu home studio esteja no celular. Então, pra pensar aí, novidades aí vindo pela frente. Próximo vídeo a gente continua. Agora, no próximo vídeo a gente vai falar da interface de áudio, que é bem legal. Já continua, já.